Pepe Dua! 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 Gati bali kutu, tiende la kukambi nana, iwe mbali wanga. Gati bali kutu, tiende la kukambi nana, iwe mbali wanga. Gati bali kutu, tiende la kumambi, lIDratizo. Gati bali kutu, tiende la kumambi, l APPLAUSE kao. Uyitana kalu pepe Wissu, Tiende la kumambi nana, iwe mbali yu mbali wanga. Uyitana kalu pepe Wissu, Tiende la kumambi, iwe mbali y нихro. Sim, sim. Amém. 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 Diamante Não usa isso, não perdeu a gajana Senão não muda, senhora. Senão não muda, senhora. Maio! Maio! Neiva! Legenda Adriana Zanotto